Trio da América do Sul versus um trio da Europa, bora ver qual lado fica mais forte, mas antes me segue aí, deixa seu like e tamo junto. Bora começar aí pegando o primeiro jogador da América do Sul, que vai ser o... bora ver, bora ver... Neymar Júnior, começamos com o pé direito. Bora pegar o segundo jogador, já começamos aí com um baita jogador que é o Neymar, bora ver agora... Valência, é... Bora pegar mais um jogador pra terminar esse trio aqui, vai vir o... vamos ver, vamos ver... Pô, Lionel Messi e Neymar é impossível bater. Partiu começar pegando agora o da Europa, vamos ver, vamos ver... Bale, é bom, melhor do que Valência. Partiu pegar o segundo jogador, eu acho difícil, passar Neymar e Messi é impossível, tá ligado? Ah lá, não vai bater, já não bateu. Bora pegar agora o último, vamos ver quem é que vem, bora ver, bora ver... Lewandowski. Olha, foi bom, foi um bom trio, mas acho que Messi e Neymar é melhor do que esse trio aí, tá ligado? O Valência não é aquelas coisas.